Estamos aqui a cantar Nós andamos enviados pela Senhora da Guia Nossa Senhora da Guia Essa é a nossa farruéia Nossa Senhora da Guia Essa é a nossa farruéia Nós andamos enviados pela Senhora da Guia Nossa Senhora da Guia Nossa Senhora da Guia Estamos aqui a boca da guerra A transmissão a esse morro Da terra que é tão bela A transmissão a esse morro Da terra que é tão bela Nossa Senhora da Guia Essa é a nossa farruéia Nossa Senhora da Guia Tchau, tchau.